Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem sonhos? Eu espero que sim, porque diz que quem não tem sonhos já morreu. Então ouça essa pequena história de três pequenas árvores que sonhavam o que elas seriam quando fossem grandes. A primeira delas disse, quando eu crescer eu quero ser um baú cheio de tesouro real, onde as pessoas vão olhar e vão ficar admiradas com o tesouro dentro de mim. A segunda arvorezinha disse, quando eu crescer eu quero ser um navio grande e bonito que vai transportar o rei e cruzar os mares deste mundo. A terceira arvorezinha disse, quando eu crescer eu quero ser uma coluna num palácio real, onde as pessoas vão olhar para mim e ficarem admiradas. Muito bem, as três arvorezinhas cresceram e a primeira arvorezinha que desejava ser um baú que iria carregar tesouros reais, se transformou em apenas um coxo de animais onde os animais comiam as suas rações. A segunda arvorezinha que queria ser um navio grande e bonito, se transformou em apenas um barquinho de pescador. E a terceira arvorezinha que queria ser uma coluna em um palácio real, apenas se transformou em dois pedaços de pau. Mas um belo dia, aquela arvorezinha que queria ser um baú e tinha se transformado em um coxo. Certo casal, Maria e José, que procuravam se hospedar, mas não achavam hospedaria para eles, foram parar no estábulo. E lá encontraram então esse coxo de animais, onde os animais comiam. E eles forraram aquele coxo com palha e colocaram um lençol e, de maneira aconchegante, colocaram ali o maior tesouro que a humanidade poderia receber, o menino Jesus. E assim, o sonho daquela arvorezinha se torna uma realidade. A segunda arvorezinha que cresceu e queria ser um navio bonito e grande para transportar rei, e apenas se tinha virado um pequeno barco de pescadores, mas em um belo dia, um pregador, um carpinteiro com seus doze discípulos, entrou naquele barquinho de pescadores. E eles estavam no mar da Galileia e, de repente, vem uma tempestade sobre o barco que assolava, assolado pelas ondas e pelos ventos. Os discípulos achavam que o barco iria afundar e clamam por Jesus, Senhor, tem misericórdia, nós vamos afundar, nós vamos morrer. E Jesus fala para as ondas, para o vento se acalmar e tudo se faz, uma grande bonança. E eles ficam admirados e perguntando-se uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que estava ali naquele pequeno barco. E assim o sonho daquela arvorezinha se torna real. Ela estava transportando o maior dos reis e Senhor dessa terra. A terceira arvorezinha, que queria ser uma coluna num palácio real, mas havia se transformado em apenas dois pedaços de pau, em uma sexta-feira conhecida como a Sexta-feira da Paixão. Então, eles pegam aqueles dois pedaços de pau e transformam em uma cruz e colocam sobre um homem, Deus encarnado entre nós, Jesus Cristo, que carrega aquela cruz até um lugar chamado Monte da Caveira. E ali ele é crucificado e morre pagando o preço dos meus, dos seus, dos nossos pecados. Aquela morte que era para mim, para você, porque nós é que somos pecadores, não ele sendo justo e bom. Mas ele assume o nosso lugar. Ele morre pagando o preço dos nossos pecados, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim, o sonho daquela arvorezinha também se torna uma realidade, porque todos agora, quando olhassem para a cruz, iriam lembrar, a cruz de Cristo, iriam lembrar do Salvador, que por nós morreu, para que nós pudéssemos ter a realização do maior sonho que um ser humano pode ter, que é a comunhão com Deus, a vida eterna, a salvação. Que é dada de graça a todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quais são os seus sonhos? O Senhor Jesus Cristo está presente neles? A sua vida, a presença de Jesus é real? O que essa história nos mostra é que, de fato, o que importa realmente não é o que eu sou, o que eu faço, mas aquilo que Jesus Cristo fez por mim. O que dá sentido à minha existência, à minha vida, é a pessoa de Jesus Cristo. É esse tesouro dentro de nós que faz toda a diferença. É conhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, tendo-lhe dado a maior prova de amor por nós, morrendo numa cruz para nos salvar. Jesus Cristo faz parte dos seus sonhos, da sua vida. É isso que, de fato, faz toda a diferença na nossa vida. Que você possa buscá-lo agora mesmo, entregando-se de corpo e alma a ele e confessando como seu Senhor e seu Salvador. Que Deus te abençoe e que Deus possa realizar os sonhos dele na sua vida, para a glória de Deus. Grande abraço.